E aí pessoal tá vendo aqui ó já são dez e dezesseis tá ali na minha box ali ó dez dezesseis dois sete dois mil e três beleza eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo rapidinho aqui né para vocês verem como é que faz os meus arquivos eu já coloquei na box beleza já coloquei os aqui o mesmo arquivo que vocês têm já coloquei na box se o vídeo tiver zoadento aí desculpa porque aqui tá uma zoada que hoje é domingo pessoal tá com sonho na rua beleza então só explicando a vocês aí ó eu não instalei nada aqui eu só tenho e o sim ali outro aplicativo aqui que eu tava fazendo teste tá tem uma família aqui mas esquece sair tá só vou ensinar vocês como é que volta aí o btv eu vou botar aqui também o eu acho que é o super tv tá então beleza que eu vou fazer aqui ó é que eu vou fazer aqui ó eu vou aqui no primeiro aqui ó no f2sd pro tá aí e aí tem tudo isso aí que eu vou fazer aqui ó vou fazer aqui eu vou aqui em restaurar aplicativos ó restaurar aplicativo lembrando que o meu backup já já estão aí dentro tá esses aí são alguns antigos o backup que eu vou colocar aí já é um novo que eu mandei para vocês ó se liga aqui eu tô indo nos três pontinhos cá em cima ó vou procurar por backups no dispositivo ele vai fazer uma busca aí ó botar o celular aqui assim para ver se fica melhor pronto busca feita com sucesso ok pronto lembrando que o que eu mandei para vocês essa daqui ó dois de julho dois mil e vinte e três beleza o btv também aqui ó dois de julho dois mil e vinte e três tá aí para quem adquiriu esse aqui tv express 30 de julho junho dois mil e vinte e três beleza beleza então o que é que eu vou fazer aqui eu vou restaurar esse daqui ó ó o ota aqui é o macro droide beleza tá todo configurado só vou restaurar ele o ota restaura armazenamento interno restaura espera aí espera aí espera mais um pouco ok btv a mesma coisa clicar aqui restaurar restaurar btv restaurar armazenamento interno restaurar já restaurar aí espera aguarda aí até concluir beleza estourar o app ali concluiu ok pronto 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 aqui não preciso fazer mais nada vou sair daqui opa tela inicial tá tudo aqui ó btv tá aqui ó o tv express tá aqui só que vou fazer uma coisa aqui antes ó vou para aqui vou abrir vou em preferências vou acessibilidade vou ativar macro pronto pronto ativa aqui ativa aqui ativa o e o i vou voltar aqui para o começo e aqui vou abrir o btv aqui app versão 2.1.2 macro personalizada permitir aqui permitir aqui a data da expiração tá ali vinte e três dos sete dois mil e vinte e sete abriu aí e aí todos os canais tal 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 enfim tudo funcionando não tá dando login duplo tá dando nada vou sair aqui e a a e